Já vou começar a trabalhar. Você? Tô trabalhando. Trabalhando de que? Operador de... Girador? Trabalho de... Do Nid aqui. Pedreiro? Vou morrer, já. Tá subindo os muros? É. Morri. Tava matando o combo e morri. Ah não, ele passou reto aqui. É muito burro. Mano, o combo tava na minha frente. Como é que eu não acertei o combo, cara? A vida é assim. Desça daí, seu combo. Será que é o Freddy Krueger? De novo esse Felipe, velho? É, é a segunda vez que a gente joga com ele. Que saco, viu, velho? Tava terminando de fazer o negócio, cara. Colocou outros perto de você? É, velho. Que desgraça, velho. Não tô vendo você. Tá na direita. É Shinsaw, bro? É o Rio Billy. Shinsaw, bro. Deixa eu botar pra lá. O que é isso, hombrão? Desça daí, seu corno. Não desça daí. Deixa eu... O cara quer comprar controle do Jogador que sou, zé. O Jogador que sou, zé. Compre controle e fio na bunda, zé. Três, zé. Jogou três. Tem uma rola bem grossa. Felipe caiu de novo, velho. Pra armar o Felipe, meneguete. Não, ele é bull. Em vez dele correr, ele quer parar pra rirar ele. Ele quer parar pra dar a bunda. Ele tá achando que isso aqui é Pokémon. A geradora aí, velho. Deixa eu só um lá. Fícil. Eu não vou salvar, não. Ele é bull. Vou salvar. Meneguete, esse personagem seu de sabor tá danxica, né? É, mas é uma bota, não serve. Ele é bom antigamente, foi nerfado. Ele é bem bote, esse personagem, velho. Hoje em dia é inútil, porque destruíram. É, nerfaram completamente. Tinha que nerfar aquele Freddy Krueger, velho. Mas ele tá nerfado. Nerfar a nurse. Cara, o cara veio através. Freddy Krueger foi nerfado, sim, cara. Nerfado, ninguém quer jogar com ele, mas... É, então. A gente que não sabe jogar. É, porque o Joris toda hora joga, ele diz que é muito escroto. Ele diz que você coloca o cara no sonho e vê através da parede. Não. Não é isso não. Então, Joris tem algum fake, alguma coisa. Eu acho que eu vou terminar a outra. Porque ele cansou, hein. Marimar. Não é terminar, é... Não é terminar primeiro, né? Sou fitação. Tá na risada escrota, porque eu moro a médio. Não sou eu, cara. Tá maluco, velho? Tô aqui de boa. Ele tá atrás de mim, o bicho tá atrás de mim. Só falta um gerador aí, velho. É, velho. Toda hora que eu vou fazer um gerador, tem um cara atrás de mim, velho. O bicho tá atrás de mim, meu Deus, me ajuda. Tô fazendo um aqui. Tô capaz de fazer um. E aí, Gabi, beleza? Infelizmente, virou o crime. Vai pro portão já, já vai pro portão. Tá. Ah, tem um portão aqui. Ai, ai, ai. Dessa daí, seu cuno. Toda vez que eu vou abrir o portão... Ai, fiz bosta. Ah, que do caralho. Ah, o portão tenta salvar o Armin. Ah, não. Ele falou assim que vai salvar a Marmin. Ele ia salvar a Marmin. Não, eu salvei sim. Você ouviu o que ele falou? Não é, meu Armin. Ah, é verdade. Sane direto em vocês. 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 Já abri já, tenho que salvar o Armin. Prega, acho que ele te viu, hein. Os Armin, não vai dar pra te salvar, velho. Foi mal. Ele tá aqui pro lado. Deixa eu salvar. Traidor. Ah, não tinha como fazer, velho. Ah, o cara já tá indo salvar o Armin, velho. Tem que ir pra casa. O cara tá ali em cima do Armin, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu assistir. Olha, pra cá. Onde eu abri. Xiii. Oi, Armin. Oi, Armin. Pode salvar, pode sair o... Não, na verdade... Não, não. É minha segunda vez, né? Vai passar. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. O cara vai embora, velho. É minha segunda vez, velho. Ele foi embora, mas não. Ele não vai embora, velho. Não, ele tá aqui. Pode vir, mano. Pode vir que ele tá longe. É preciso nada, Momed. Venha. Pera, não vem nenhum, vem. Fica parado, fica parado. Calma. Calma. Calma, calma, não vem, não vem, não vem, não vem, ele tá vindo pra cá agora, fica parado, se ele me camperar você pode ir embora, fica no fogo só, você fica no fogo, calma, espera, não vem, fica parado, é, vai me camperar, não adianta, ele tá camperando você mesmo, ó, ó, tem que salvar ele, depois que ele fizer esse bagulho aí, ó, vem agora, mau médico, vem agora, mau médico, vem agora, mau médico, vem agora, mau médico, vem agora, vem, vem, pode vir, pode vir, pode vir, confia, 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 ele viu, ele viu, mas não mora, vai pra cá, vem pra cá, vem pra cá, aqui, ó, não tem duas doenças, é, mas ele viu, não adianta, essa daqui é mais perto, se ele viu, se tivesse vindo pra cá, você ia, vamos ver se ela ia sair, eu ganhei, vai fugir, vai tomar no seu cu, caralho, deixa eu fugir, tá, deixa eu fugir, então, vai camperar na casa do caralho, eu vou falar pra ele, vai camperar na casa do caralho, deixa eu fugir, GG, GG, MOTHERFUCKER!